O Brasil que sonha com a volta do Irmão do Enfio, com tanta gente que partiu Enfio, tô descrevendo essa carta. Não é igual as outras que descrevi em segredo. Essa é diferente. Eu espero que seu filho Ivan não fique bravo comigo. Eu pensei em pedir pra ele. Pô, cara, queria fazer isso. Seu pai me inspira muito. E esse é o momento em que o Enfio faz muita falta na história. Coisa e tal. Quem sabe ele leia isso? Eu não sei. Você não me parecia muito do tipo que pedia licença pra falar com alguém. Muito pelo contrário. Mas, é claro, eu não te conheci. Apenas através da história. E dos livros. E dos companheiros. Conheço tanta gente que esteve próxima de ti. E isso é muito louco. Me sinto perto. Tenho a sensação de que se você estivesse por aqui, nos daríamos muito bem. E se você ainda estivesse no partido, com certeza seríamos parças. Mas a vida é muito triste. Tal qual aconteceu contigo. E o Betinho. E o Chico. E tantos mais. Por conta de descasos da saúde pública, afinal, que você não está mais aqui, né? Antes era devagarinho. Mas hoje tudo acontece depressa. Até a morte. Os números são assustadores. E ela, a morte, tem vários patrocinadores. No privado e no público. No político. Ah, as corporações. Você precisava ver, Enfio. A maluquice é transnacional agora. E a internet, vixe. É que nem aquele documentário, Geração Riqueza, da fotógrafa Lauren Greenfield. Eu acho que você iria gostar. Ela diz que está por toda parte. É como o ar que respiramos. Enfio. Estão querendo fazer um bingo com o nosso povo. Cansado, explorado, desesperado, encarcerado, morto. Se ticar todos, então... Kina! Deu aqui! E o prêmio? Mais dinheiro para os bilionários. É, cara. Milhão é coisa de quando lá, quando eu era criança, na virada do milênio. Hoje até trilionário tem por aí. E desde o golpe de 2016, você está por toda parte, dando forças e toques do passado para a gente. Eu acho que o Ivan já te contou isso nas cartas, né? Sempre tive mania de carta. Escrevi para todo mundo. E desde que o Igor pesquisou o teu trabalho, é como se eu sempre tivesse te conhecido. Esses dias, achei um desenho de uma graúna que fiz num caderninho de mão, lá no começo de 2019. Dá sim, ela dizia. Eu vi esses dias no Instagram. Doido, né? Diário digital. Dá para colocar música nas fotos. E eu, como não sou besta nem nada, vivo colocando os discursos do Fidel. Tenho lido bastante tuas coisas. Você e o Betinho. Afinal, os dois são meus colegas de profissão e companheiros de luta. Manda um abraço para ele, sim. Tem certa coisa na família Souza. Um tal de despertar centelhas da esperança, que nem dizia o velho Benjamin. Eu sou papagaio, né? Eu sei. Fico repetindo as coisas, mas acho que faz parte do trabalho tanto do educador, quanto do cientista. E do humorista também. Que é, trazer de volta o prestígio, sabe? A hora que a piada volta. É tipo isso. Faço muito. Tenho vício. Mas não tem problema. Até porque, se tem uma lição que aprendi com os muros da Coab 2, é que se ninguém te ouvir, escreva. Era o que você dizia, né? Que teu desenho ficava? E ficou mesmo. Por isso te escrevo. Tá tudo maluco. Mas eu sou maluca. Tem que ser maluco para sobreviver nesse mundo. E esse tem sido o meu segredo. A morte chega e fala, Corre menina, e aí? E eu mando ela se lascar. Me cago de medo toda vez. Mas mando se lascar mesmo assim. Sempre escrevo para as pessoas quando lembro delas. Hoje tem o zap, tá mais fácil. E vira e mexe eu separo um tempinho para escrever para quem eu gosto. Só não tenho mais onde enfiar papel. O planeta, coisa e tal. Então, te escrevo por aqui mesmo. Putz! É verdade. Alguém te contou que o Ziraldo tá vivão em pleno 2020? Nem pandemia derruba esse véio. Que sorte a nossa, né? Ai, enfim. É isso. Uma hora eu volto a te escrever. Agora eu tô cheio de coisa pra fazer. Mas uma hora eu volto. Tenho uma porrada de cartas e colunas pra publicar. Mas decidi te escrever primeiro. Afinal, quantas vezes alguma folheada nas cartas pra Dona Maria, no Pasquinho ou em qualquer outra coisa que tinha dedo teu me deu forças pra continuar nessa empreitada doida de amar e mudar as coisas, né? É isso. Seguimos. São Paulo, 21 de setembro de 2020. Brasil, mas sei que uma dor assim por gente Não há de ser inutilmente A esperança A esperança A esperança A esperança Na corda bamba de sombrinha E em cada passo dessa linha Pode se machucar A esperança Sabe que o show de todo artista Tem que continuar É isso. É isso. Tchau, tchau.